Chiquititas, Mili e Gabi, a amizade que esconde um laço de família. Gostou do pingente, Gabi? Atrás é escrito, voltarei. O reinado de Carmen desafia a paciência de todos. A Carmen é uma verdadeira bruxa. É melhor você fazer o que ela manda sem reclamar, senão, ó... Você não acha que você tá pegando pesado demais, não? Chiquititas, nesta segunda após Carinha de Anjo, no SBT. A CIDADE NO BRASIL